Vamos para Salmo 19, versículo 7, tudo junto, Salmos 19, 7, vamos ler até o 10. Quando eu me converti, há 40 anos atrás, eu comecei a frequentar uma igreja batista lá em Belo Horizonte, e aprendi uma música, uma das primeiras músicas que eu aprendi tinha a ver com esse Salmo. Quantos lembram? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tem gente que não vai nem levantar a mão porque não quer entregar a idade, né? Tudo bem. Mas eu tenho muito carinho porque a mensagem desses versículos é uma mensagem poderosa para as nossas vidas. Eu tenho aqui a nova versão internacional, então eu vou ler, vocês acompanhem por favor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Última historinha da noite. No CD Mover, que está no pacote do trio, tem uma música que eu incluí, que foi escrita por um amigo meu. Não é minha autoria, mas é uma das músicas que eu mais gosto de cantar. E fala de uma experiência que ele teve durante a madrugada, num tempo a sós com Deus. E nessa música, ele fala que ele acorda numa noite sombria, numa noite escura, com medo, e ele vai buscar o Senhor. E naquele encontro com Deus, ele recebe palavra para o coração dele. Essa menina que me escreveu esse e-mail, ela é de São José do Rio Preto, pelo menos era, porque o e-mail dela me veio em 2007. Um ano depois que eu lancei o CD Mover. E ela conta uma experiência muito forte, muito chocante. Com 17 anos, ela foi estuprada e ela engravidou do estuprador. E ela estava sendo evangelizada naquela época, estava começando a ir na igreja, com muita vergonha. E a própria experiência do abuso é uma experiência traumática e fortíssima. Então, a menina que estava assim, num processo muito duro da vida, ela entrou em depressão. E houve uma noite em que ela não conseguia dormir e foi para a varanda do prédio dela, era o quinto andar, e ela pensou em se jogar. Ela estava entretendo a ideia de se jogar do quinto andar e acabar com tudo. Porque ela não estava conseguindo lidar com a situação que ela estava vivendo. E como ela tinha ganho esse CD Mover de presente, ela pensou assim, bom, se eu vou me matar, pelo menos eu vou ouvir uma música antes. Tipo assim, eu vou fazer um fundo musical para o meu suicídio. E colocou o CD Mover. Gente, qualquer CD evangélico é um antídoto contra a depressão e contra o espírito de morte, né? Porque a adoração é... ela trai a presença de Deus. E a música que se chama Pra Te Encontrar, ela é número 7. Então, essa menina, ela foi ouvindo a primeira, a segunda, a terceira, foi de música em música. Quer dizer, ela estava adiando, né? Essa queda do quinto andar. E quando chegou na música 7, Pra Te Encontrar, e aquelas palavras, madrugada, eu acordo, abro a janela, e lá está a noite. Eu quero falar com você. Ela encontrou naquela música, um chamado de Deus para a vida dela. Ela encontrou naquela música, a voz, o som da voz de Deus para ela, Natália, vem para mim. Quando ela me contou isso, ela escreveu aquele... Eu fui tão grato a Deus, eu nunca conhecia essa moça pessoalmente. Eu deveria ter pego meu carro e ido lá, só para conhecer ela, tirar uma foto com ela. Uma história dessa não acontece todos os dias. Mas eu fiquei tão grato a Deus que... Aquele rapaz, aquele meu amigo, no dia que ele escreveu essa música, provavelmente ele não sabia onde essa música iria e o poder que ela teria. Mas ela inspirou alguém a ter um encontro com Deus a sós. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Deus é digno. E eu creio que isso está faltando para nós. Eu estou diante de igrejas praticamente todos os finais de semana e tenho encontrado cristãos que amam Jesus, que gostam de adorar o Senhor, que se esforçam e são presentes na igreja, muitas vezes contra a vontade dos pais, da esposa, do marido. Estão pagando um preço, estão seguindo Jesus, mas têm uma vida devocional fraca. Não sabem o que é se encontrar pessoalmente com o Senhor. E nós estamos vendo diante de nós uma geração que tem mancado, que tem caminhado como um letra, porque a única vez que eles abrem a Bíblia é no domingo quando vem a igreja. Assim mesmo, às vezes abrem no celular. Nada contra, eu também levo o celular e leio a Bíblia no celular. Mas a própria tecnologia, nós estamos vivendo uma época em que a própria tecnologia que deveria facilitar a nossa vida nos deixa mais estressados ainda. que você tem um celular, são muitas coisas em um. Você está tirando foto, o dia você vai comer, tira uma foto. Você vai descer uma escada rolante, achou legal, tira uma foto. Você viu uma vitrine, você tira a foto. O tempo inteiro você está tirando. Tem uma amiga que tira a foto de tudo. E ela não é japonesa nem coreana. Imagina se fosse. Sem contar que você está em uma reunião, você está em um culto, você está mandando mensagem, você está checando o WhatsApp, você está... Partiu o culto, partiu o louvor. Partiu a palavra. Beto Tavares na palavra viva. Tem gente que faz isso. Às vezes eu chego em casa, aí está lá, tal hora, fulano de tal postou no meio do culto, o cara tirou uma foto de mim e postou lá. Beto Tavares agora ministrando na igreja. Nada contra, mas em vez da tecnologia nos deixar mais relax, a tecnologia nos deixa mais ocupados. E aí a gente sai de casa cedo, vai para o trabalho, vai para a escola, passa um dia corrido. Quem não trabalha, às vezes, tem natação, tem inglês, tem espanhol, tem computação. Hoje em dia ninguém mais faz posto de computação, não faz? Acho que não, né? Mas você se vira para arranjar alguma coisa para fazer. Mas as pessoas não têm sido, sei lá, automotivadas a passarem tempo na palavra do Senhor e na presença do Senhor, nesse tempo a sós com Deus. Eu sentia, quando eu estava me preparando essa semana para estar aqui com vocês, eu sentia que Deus estava falando comigo, Beto, prepara essa palavra e desafia o povo a me buscar. Desafia o povo a ter vida devocional. Porque eu tenho saudade do meu povo, eu quero passar tempo com o meu povo, mas o meu povo não tem tempo para mim. Eu sei, queridos, pelo modo como vocês adoram, que vocês são verdadeiros. Mas vocês não têm sido, alguns de vocês talvez não têm sido disciplinados o suficiente para incluir Deus na sua rotina, no seu dia a dia e priorizar aquilo que é prioridade. O pastor Daniel, depois do segundo culto das cinco horas, ele ainda me... a gente estava conversando sobre algumas coisas de Deus e ele mencionou para mim aquele versículo de Mateus 6, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes, em vez de buscar em primeiro lugar, a gente deixa as coisas de Deus por último. Se der tempo, antes de dormir, eu vou ter um tempo de oração. E às vezes você vai ter o seu tempo de oração, você acaba dormindo, antes de falar amém. Então você tem dado para Deus o que é o pior, você tem dado para Deus o que sobra, sendo que quando Deus nos deu, tudo o que Ele nos deu, Ele nos deu generosamente, abundantemente e de modo exuberante. A natureza é exuberante, mostra a generosidade de Deus. Ele não deu, Ele não poupou o seu único filho. Ele é um Deus generoso e às vezes nós não somos filhos generosos com o nosso Pai. Queridos, eu estou dizendo para vocês, algo que começou a ficar mecânico na minha própria vida. Porque a gente que vive do Evangelho, a gente precisa ter uma vida de meditação na palavra, de oração, que seja regular. Mas às vezes a gente faz de uma coisa regular por tanto tempo, que aquilo vai perdendo sentido. E uma das coisas que eu pedi para Deus no final de 2014, é Senhor, eu quero que 2015 seja um ano de novidades na minha vida espiritual. Eu quero coisas novas. Eu quero descobrir coisas do Senhor que ao longo desses 40 anos eu ainda não descobri. Eu acho que Deus ficou feliz quando eu orei assim. E eu também estou entrando numa jornada de resgatar pequenas coisas e coisas simples. De ter mais tempo de oração, de ter mais tempo na palavra, simplesmente porque eu sei que o meu Pai sente saudade de mim. E Ele quer estar comigo, Ele quer revelar segredos que eu ainda não sei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Não é uma obrigação, não é para ser um fardo. Mas quando nós temos pessoas que nós amamos, quando você se apaixona, você quer estar com a pessoa por quem você está apaixonado. Quando você tem um bom amigo, uma boa amiga, você quer gastar tempo com essa pessoa. se divertir, bater papo, ir para o shopping, assistir um filme, jogar um videogame, você quer interagir com o seu amigo. E o seu amigo? Você tem feito tempo para ele? Eu estou falando para pessoas que têm o que precisa para entender essa mensagem e responder de um modo saudável. Eu quero dizer também que eu reconheço que a vida do paulistano é uma vida dura. Porque as distâncias são muito grandes. Então, tem gente que talvez aqui que passe duas horas dentro de metrô e ônibus e trem, ou no trânsito. Duas horas para chegar. Uma vez a gente foi trabalhar com uma igreja em Interlagos. O pessoal lá acordava às cinco da manhã para sair às cinco e meia, sete horas, entrava no trabalho, saía do trabalho às cinco da tarde, ia para o curso de inglês, saía do inglês, ia para a faculdade, comia o lanchinho e ia para a faculdade. Chegava da faculdade, meia-noite, uma hora da manhã, se tinha prova, se tinha trabalho ainda, ia estudar para dormir, para acordar às cinco da manhã de novo. Como que vai fazer tempo para Deus? E eu não tenho resposta. Mas uma coisa eu sei, se você tem fome, você vai atrás. Se você tem sede, você vai buscar. Não sou eu que tenho que dizer que hora, nem como, nem quando, nem por quanto tempo. É uma coisa pessoal. Se for uma prioridade para você, você vai colocar em primeiro lugar. Eu sei disso. A minha esposa gosta de... Ela gasta tempo a sós com Deus no fim da tarde. É um horário em que ela se sente altamente reflexiva. A Raquel é uma pessoa muito brincalhona, muito extrovertida, uma pessoa divertida, mas naquele momento é o momento que ela se recolhe. Então, para ela, é o tempo que eu deixo ela sozinha no quarto, mesmo porque muitas vezes eu estou em outro lugar nesse horário. Então, é o tempo que ela tem sozinha com o Senhor no fim da tarde. Mas para mim não funciona. Para mim tem que ser de manhã cedo. Eu levanto e não tão cedo, porque eu também não gosto de acordar cedo. Se precisar, eu levanto. Mas eu acordo, eu faço o meu café, pego a minha xícara, vou para a minha mesa, ponho a minha musiquinha, abro a minha Bíblia, vou orar, eu vou tirar o meu tempo com o Senhor. E quando eu vou começar a fazer as minhas tarefas, as tarefas do meu calendário, eu já passei pelo jardim. Aí eu posso ir para a guerra. Porque eu já passei pelo jardim, eu já me alimentei naquela manhã. E eu me sinto muito mais preparado para batalhar, para lutar, a batalha que Deus tem permitido que eu batalhe, quando eu gasto tempo no jardim. Vocês vão ver no CD Deus Alegre, tem uma música chamada Jardim. Exatamente sobre isso. falando sobre a disparidade entre o barulho, a rotina, a pressa da vida. E no meio disso tudo, eu encontro um lugar sozinho com você, onde tua palavra me faz reviver. Não é um lugar à parte. Eu não estou falando para você mudar toda a sua vida, eu estou falando que no meio da sua vida, recolha Jesus para você, convide Ele para você, porque tempo a sós com Deus, e tempo na palavra do Senhor, só vai te fazer bem, e vai te levar para mais perto do Senhor. Três benefícios da meditação na palavra do Senhor. Primeiro, prosperidade, diga comigo, prosperidade. Josué 1,8, eu gosto muito desse versículo, Deus fala com Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, de dia, e de noite, para teres o cuidado de fazer, segundo tudo aquilo que nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido. Quantos de vocês querem ser bem sucedidos? e digam assim, eu quero. Queridos, aqui, está na palma da mão. O caminho para o sucesso, é colocar em prática, a palavra de Deus. A palavra de Deus, é prosperidade, para todos os nossos caminhos. E se tem alguma área da sua vida, que está travancada, que como diz o mineiro, garrou, não vai para frente, sabe o que você tem que fazer? Reconhecer, o que está dando errado, por quê? Qual é o princípio, que eu não estou colocando em prática? Porque no momento, que eu colocar em prática, vai dar certo. É promessa. Salmo 1, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o caminho dos índios, não se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. Seu prazer, não é sua obrigação, não é sua rotina. Seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, quando? De dia e de noite. Ele é como árvore plantada, junto a ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não morre, e tudo que Ele fizer, será bem sucedido. Promessa. Deus quer te chamar pra perto do riacho, querido. Você está no deserto, Deus quer te trazer pra perto das águas. Porque aquela água é vida pra você. Vai te fazer prosperar. Segunda coisa que o tempo a sós com Deus faz, é nos dar sabedoria. Salmo 119, 105. Versículo muito conhecido. Lâmpada para os meus pés e a tua, e luz para os meus caminhos. Quem aqui já andou de avião? Deixa eu ver, diga assim, eu já. Quando a gente anda de avião, tem aquele papo antes, aquela instrução toda. E daí eles falam assim, se por acaso as luzes se apagarem na cabine, luzes de orientação se acenderão ao longo do corredor. Um negócio mais ou menos assim, né? Sabe por quê? Porque na hora de esvaziar, na hora de fazer alguma coisa, de caminhar dentro do avião, se não tem luz, você vai dar canelada em alguém, você vai bater com o joelho na cadeira de alguém, você vai machucar, ser machucado. Mas quando as luzes se acendem, você tem, você sabe onde ir. Sabedoria. A palavra de Deus é luz, é sabedoria para a sua vida. Quer tomar decisões boas? Palavra de Deus na veia. Por que que nós tomamos decisões erradas? Por que que nós pecamos? Falta da palavra de Deus. A tua palavra escondi no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. E aí o sujeito fica 20 anos na igreja, sofrendo com o mesmo pecado. Por quê? Porque não está colocando em prática a palavra do Senhor. Porque se você esconde a palavra no coração, você tem apreço por ela. Sabe o que você vai fazer? Você vai vencer tudo. Pergunta para o pastor José Luiz, se eu não sou um grande pecador. Pergunta para ele se eu estaria aqui hoje, se eu não tivesse vivenciado isso aqui. Ele foi meu pastor. Queridos, cada um de nós tem uma história com Deus. Quer vencer? Você quer ter sabedoria para escolher os caminhos certos? Palavra de Deus no coração. Sabedoria. Então diga comigo, prosperidade, sabedoria, terceira, crescimento espiritual. Primeiro a Timóteo 4, de 13 a 15. Eu vou falar só duas frases. A síntese está aqui. Paulo escreve para o jovem Timóteo. Timóteo era um rapaz provavelmente da idade desse moço aqui na frente. Os dois aqui, 20, 20 e poucos anos. Não sei. Era um jovem, um jovem líder. Amava o Senhor, filho de crente, neto de crente. E Paulo escreve para ele, dedique-se a leitura pública da escritura, para que todos vejam o seu progresso, crescimento espiritual. Tem gente que está na igreja há muito ano, mas é um bebê na fé. Ah, onde que está aquele versículo? É mil chegará, dois mil não passará. Ah, não tem um versículo na palavra de Deus que faça a tua parte e eu te ajudarei. Nenhum dos dois é versículo da Bíblia, mas o cara está na igreja há 20 anos e acha que é. Sem contar que hoje a educação bíblica, escola dominical, ensino da palavra, está assim, né? Está que nem aquelas linhas pontilhadas, assim, no meio da... Devia ser uma linha contínua, né? Graças a Deus pelos cursos teológicos, pelos cursos de treinamento bíblico, mas as pessoas não têm tido interesse no seu crescimento espiritual. Homens que, em vez de liderarem a sua casa, deixam essa tarefa para a sua esposa, porque ela é mais espiritual do que ele. Sabe o que é isso? Vergonha, queridos. Ou falta dela. Porque o homem tem que ser sacerdote na sua casa, ele tem que ser homem de oração, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que ser cobertura para a sua esposa. Ele deixa a mulher tomar decisão, ele deixa a mulher orar, ele deixa a mulher educar os filhos na fé. E o homem, o que faz? Só paga as contas. Falta de maturidade espiritual. Homens, vocês precisam ocupar o seu lugar na sua casa como sacerdotes do Senhor. Eu digo para vocês aquilo que Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado como quem não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da justiça. Pais, maridos, jovens, rapazes, homens, nós precisamos assumir o nosso lugar na família, na igreja, na sociedade, nós somos homens de Deus, nós não somos moleques, nós não somos crianças, nós somos homens de Deus. No mundo eles dizem, fique de pé e lute como homem. O cara está falando, não, não, não me mate, não me mate, isso é joelho, não me mate. O reino de Deus é diferente, quer lutar como homem? Ajoelhe-se, fique de joelhos e lute como homem. Porque o homem de Deus luta de joelho, luta na oração. O homem de Deus tem que levantar a ceia, tem que botar o joelho no chão, botar a esposa na presença do Senhor, os filhos na presença do Senhor, as finanças. Ele tem que profetizar sobre a família. E a palavra de Deus, o tempo a sós com Deus, nos traz esse crescimento, nos traz esse amadurecimento na nossa vida espiritual. Para que nós sejamos os homens e as mulheres. Por que eu não falei das mulheres? Porque as mulheres são mais sensíveis, são mais atraídas para Deus naturalmente. As mulheres são mais fáceis de convencer para as coisas do Senhor. As mulheres normalmente se convertem primeiro em uma família. Normalmente. Tem as exceções. Mas as irmãs também. Agora, eu quero trazer para vocês um método. Bem simples. Porque algumas pessoas querem ter o seu tempo a sós com Deus, mas não sabem como. O que eu tenho que fazer? Então a primeira coisa que você tem que fazer é puxar para fora da sua bolsa, da sua mochila, do seu bolso, a sua caneta, arranjar aquele papel, aquele guardanapo que você guardou na hora do almoço, no restaurante que você foi, pega ele aí agora, ou então mesmo que você cate aí um desses envelopes de oferta que estão aí perto de você, mas você vai anotar o que eu vou te dar. Porque você quer aprender a ter uma vida a sós com Deus. É bem simples. Bem simples. Então quando você escolher o seu horário melhor, e eu espero que não seja na hora de dormir, porque se você não tiver a disciplina para dar para Deus o tempo que Ele merece, pode ser à noite, se você quiser, mas que seja um tempo de qualidade. Eu não vou dizer que você tem que ser todo dia, se é uma hora, meia hora, quinze minutos, você que tem que dizer. O meu sobrinho uma vez veio com uma palavra assim que eu fiquei bobo, um adolescente que falou, é, no fundo, no fundo, é cada um que cava a sua profundidade. E eu falei, uau, Confúcio aqui parou e ficou, né? E é verdade mesmo. É você que cava a sua profundidade. Quanta sede você tem de Deus? Quanta fome você tem de Deus? É isso que vai definir quanto tempo e a qualidade do tempo que você vai passar na presença do Senhor. Se é todo dia, se é três vezes por dia, se é uma hora, se é uma vez por semana, é você que vai dizer. Que Deus não vai colocar um cabreço na sua vida e dizer assim, não, agora você vai fazer tudo o que eu te disser. Não, Deus te dá liberdade para amá-lo. Amar o Senhor é uma escolha sua. Buscar a face do Senhor é uma escolha sua, mas Ele deseja que você faça isso. Então você escolheu o lugar, você escolheu a regularidade, então você vai ter um caderninho, tipo universitário. Eu digo universitário porque tem 20, quase 25 linhas e dá para você fazer essa atividade que eu vou te dar. Então você escolhe, vamos supor que você escolheu, eu gosto de Romanos 13, então tá, já estou em Romanos, vamos supor, Romanos 12, que fala sobre relacionamentos. O capítulo 12 de Romanos, ele tem várias temáticas dentro do mesmo capítulo e algumas Bíblias já vêm com os parágrafos separados, então dá para você pegar um grupo de versículos, então você separa, pega um livro da Bíblia, que seja João, que seja provérbio, provérbios é tão prático, seja Salmos, não importa, escolhe um livro e separe em grupos de versículos, cada dia você vai ser, vai ler um, dois, três, cinco, cinco versículos e você vai se fazer cinco perguntas, diga comigo, cinco perguntas. Irmão, vocês não tomaram café antes de vir para o culto não, né? Assim, diga comigo, cinco perguntas, cinco perguntas, cinco perguntas, ok, porque eu vou acabar daqui a pouquinho, mas eu quero ter certeza que vocês estão aqui na hora que eu acabar, vocês não estão em nenhum outro lugar, então eu estou trazendo vocês, vem, cinco perguntas e essas perguntas vão te direcionar no seu tempo a sós com Deus. A primeira pergunta quando você ler aquele texto é, qual é a lição principal desse texto? Em outras palavras, qual é o tema? O que que esse texto fala? Às vezes você pode pegar no meio do texto um versículo, que seja o versículo-chave, e você vai subtrair desse texto, a lição principal. Esse texto nos fala do amor fraternal e nos dá diretrizes sobre como convivermos uns com os outros no espírito de amor e de generosidade. Pronto, falei, qual é a lição principal de Romanos 12? É isso. Ok, então a primeira pergunta é a lição principal. Diga comigo, lição principal. Então quem está anotando, lição principal. A segunda pergunta é, o que esse texto fala sobre o caráter de Deus? Diga comigo, caráter de Deus? O que esse texto fala sobre o caráter de Deus? Então você vai ver se tem alguma coisa explícita que aquele texto fala do caráter de Deus. Nosso objetivo não é conhecer o Senhor? Sim ou não? Não é nos aproximarmos a intimidade com Ele? Então nós temos que ficar atentos sobre o que o texto está falando sobre Deus. Às vezes a informação que vem sobre Deus, ela vem nas entrelinhas. Por exemplo, quando a gente leu aqui Sofonias 3,17, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Fala que Deus é presente. Poderoso para salvar. Ele é poderoso, Ele é salvador. Ele se alegrará sobre ti com júbilo. Ele é alegre. Ele se deleitará no seu amor. Ele tem prazer em nós e Ele é amoroso. Ele se te renovará. Ele é renovador. Então não está na cara, mas está fácil porque as palavras nos guiam nas facetas do caráter de Deus. Então você vai respondendo as perguntas e fazendo uma listinha disso aí. Você acha assim, nossa, eu me sinto como um estudante do ensino fundamental fazendo uma tarefa de casa é para você ver como é simples, mas é poderoso também. Porque à medida que você vai anotando aquilo ali, não é só os seus olhos que leem, o seu coração grava, a sua mente aprende, a sua alma assimila, o seu espírito se regozija, você se fortalece. Então faça uma lista das características, das facetas do caráter de Deus. Então temos lição principal, caráter de Deus. A terceira pergunta que você deve se fazer é quais são os mandamentos aqui? Então, no caso de Romanos, rapaz, Romanos 12 tem muita coisa. Vamos supor que amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos e honra-nos com os outros, não sejais vagarosos no cuidado, alegrai-vos na esperança, sede, paciente. Quais são os mandamentos aqui? É uma lista de mandamentos. Não ter um amor fingido, aborrecer o mal, apegar-me ao bem, amar cordialmente os outros, preferir em honra os meus irmãos, não ser vagaroso no cuidado, ser vervoroso no espírito, servir ao Senhor. Tem uma lista enorme, aliás, isso é que eu amo. Quando eu ensino sobre relacionamentos, eu uso Romanos 12, tem 24 direcionamentos, diretrizes, regras, mandamentos que devem reger todos os relacionamentos saudáveis. Romanos 12. E quando você alista aquilo ali, você repuxa como que um tem a ver com o outro. E você começa a medir a sua vida. Puxa, eu tenho sido paciente, uma pessoa é muito chata, está muito carente, está numa fase ruim, eu tenho sido paciente. Porém, eu tenho sido um pouco fingido, então eu tenho que ter mais interesse. Então, à medida que você vai lendo e anotando esses mandamentos, você vai também se autoanalisando e junto com o Espírito de Deus, ele vai lançando luz sobre a sua vida. Então, lição principal, caráter de Deus, mandamentos, em quarto lugar, promessas e condições. Diga comigo, promessas e condições. Sabe por quê? A maioria das promessas de Deus, a gente gosta das promessas de Deus, não é verdade? Promessas de Deus são bênção para nós, não é verdade? Mas a maioria delas tem condições. Deus só vai fazer cumprir aquela promessa se você cumprir os princípios básicos para que ela seja uma realidade na sua vida. exemplo, prosperidade material. Deus só pode cumprir o propósito, a promessa de prosperidade material na sua vida quando você for uma pessoa generosa. Porque existe uma lei espiritual que diz que você abre janelas e dutos espirituais ao dar, ao ser generoso. dai e dá-se-vos-á. É isso que diz a palavra. Ou em outras palavras, compartilhe e será compartilhado com vocês. Dêem e será dado para vocês. Mas primeiro, você tem que dar para depois receber. Então, é um princípio. Deus quer te abençoar? Sim ou não? Mas você tem que ser um abençoador. Se você não for um abençoador, o vaso que está cheio, Deus não enche. Você tem que se esvaziar para Deus te encher. Amém? Então, está aqui um exemplo. Tem promessa nesse texto? Tem. Quais são as promessas? Quais são as condições para eu atingir essas promessas? Tais aqui. Às vezes não tem promessa. Às vezes não tem. Às vezes tem promessa, mas não tem condição. Então, tudo é uma fórmula. Mas é um modo que nos ajuda. E em quinto lugar, qual é a aplicação prática dessa palavra na minha vida? Aí eu leio Romanos 12 falando sobre esse alto nível de relacionamento. Puxa vida. Olha, eu tenho eu tenho sido menos, eu deveria ser mais gentil. Os meus amigos, eu tenho andado muito estressado, eu estou tratando os meus amigos, estou dando pouco tempo de qualidade, eu não estou, eu também estou guardando rancor com relação ao meu chefe, porque ele é muito chato, eu não estou aguentando mais, eu estou ficando rancoroso. Então, você vai aplicando isso aqui na sua vida e você toma decisões. Aplicação prática, eu decido hoje perdoar o meu chefe. e eu, se tem alguém aqui nesse relacionamento entre eu e o meu chefe, alguém que pode caminhar uma milha, sou eu, eu vou caminhar mais uma milha com ele, eu vou ser um exemplo de Cristo, eu vou orar por ele. Então, você aplica aquela palavra de modo prático e naquela hora que você aplica, porque você responde essa pergunta, o que acontece? Você está tomando decisões, você está se posicionando e você está assumindo autoridade sobre a sua própria vida e definindo onde você vai. Você não vai deixar os problemas, as crises e as dificuldades te desvirtuarem do caminho que você deve seguir. Você assume autoridade sobre a sua vida. Conseguiram entender? É simples, não é? Isso aqui, gente, não foi? Isso aqui é mais antigo que Pedro Alves Cabral. É muito simples, é muito fácil. Isso aqui, em qualquer curso de como meditar na palavra, eles ensinam isso, mas às vezes, de novo, eu volto para aquele lugar de onde eu vim. Aquele peso que vem no meu coração, o que o Senhor quer é você, perto dele, dependendo dele, buscando a face dele, ele quer compartilhar os sonhos dele. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Segundo a crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer isso para você, mas você precisa ir para os pés de Jesus, querido, querida. Você não pode ser uma pessoa manca, caminhando de muleta, só abrindo a Bíblia quando vem para a igreja. Sabe aquelas pessoas que vão buscar a palavra de Deus em profeta? que vergonha, queridos. Deus não quer falar com você através de profeta, não, Deus quer falar direto com você. E seja verdadeiro, derrama o teu coração, Senhor, hoje eu não estou legal, Senhor, a impressão que eu tenho que o Senhor me esqueceu, que eu estou orando tanto tempo, eu não sinto a tua presença. Davi fez isso, o homem segundo o coração de Deus, ele fez isso, porque nós não podemos fazer Deus em contraprazer na nossa honestidade, enquanto nós não colocamos para fora as nossas dificuldades, o Senhor não pode renovar, Ele quer renovar. Tem gente aqui hoje que o seu coração, sua vida interior está como uma casa antiga, escura, cheia de teias de aranha, cheia de poeira, com coisas fora do lugar, e eu estou vendo Jesus agora entrando no seu coração, abrindo as janelas, renovando o ar na sua casa, e Jesus está pegando a vassoura, está começando a limpar, tirar poeira, catar teia de aranha, Ele fala, eu vou deixar essa casa linda. Ele está falando de você, meu querido, minha querida, mas você precisa desejar, só você pode fazer isso hoje. Então, eu não vou te pedir para você fazer um compromisso, um voto, eu vou dizer para você responder ao Senhor da seguinte maneira, daqui a pouco todos nós vamos ficar em pé, e se o seu desejo é dizer para o Senhor, Senhor, eu quero voltar a te buscar, ou às vezes você é uma pessoa que tem vida de oração, vida na palavra, mas você quer mais do Senhor, isso é para você também. Você vai dizer, Senhor, eu quero me posicionar, eu quero mais do Senhor, eu quero fazer tempo para o Senhor na minha vida, Senhor, me leva, me conduz Senhor, mas não fique deixando tudo para Deus não, toma uma iniciativa, começa amanhã cedo, ou hoje à noite, quando você chegar em casa, mas dê um passo, e você vai ver que o Senhor vai honrar a tua iniciativa. Mas ao mesmo tempo que nós cantarmos essa música, tocarmos, cantarmos essa música, eu quero também que você se sinta assim, totalmente livre para tomar decisões, Senhor, eu quero começar a te buscar meia hora todos os dias, essa semana eu vou te buscar meia hora todos os dias, Senhor, eu quero me dar um livro da palavra que o Senhor vai falar comigo, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me dá, nem que seja através do pão diário, mananciais no deserto, tudo para Ele, qualquer livro bom, devocional, eu só não gosto de permanecer nos livros porque eu sinto que Deus quer falar direto conosco, a palavra dEle, a Bíblia, direto para nós, rema, mas se é o teu primeiro passo, que seja, já é um posicionamento, já é uma mudança e eu creio que se agrada o Senhor, enquanto nós estivermos cantando, que você tome essa decisão, faça um plano, agora, nos próximos 3, 4 minutos e que na hora que nós vamos orar juntos, que você saia daqui com essa decisão tomada no seu coração, eu vou voltar a buscar o Senhor com todo o meu coração, eu vou dar tempo para Deus. madrugada eu acordo e lá está a noite perdida eu quero falar com você de repente te avisto com a voz te alcance e corro pra te encontrar e perco numa densa escuridão mas você mas você com graça vem estende a sua mão que amor é você vem revela coisas novas que eu preciso entender ao olhar ao olhar ao olhar vem nos seus olhos vejo nada tudo esmorece ouço o som da sua voz tão linda a me dizer senta aqui bem do meu lado tudo já está consumado abro os meus olhos olha ao redor vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando outros dançando e eu te adorando prostrado a seus pés abro os meus olhos olha ao redor vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando outros dançando e eu te adorando prostrado a seus pés madrugada eu acordo me levanto abra a janela e lá está a noite perdida eu quero falar com você de repente te avisto com a voz te alcanço e corro pra te encontrar e perco numa densa escuridão mas você com graça vem me estende a sua mão que amor é você vem revela coisas novas que eu preciso entender ao olhar bem nos seus olhos vejo nada tudo esmorece ouço o som da sua voz tão linda me dizer senta aqui bem do meu lado tudo já está consumado abro os meus olhos olha ao redor vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando outros dançando e eu te adorando prostrado a seus pés abro os meus olhos olha ao redor vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando outros dançando e eu te adorando prostrado a seus pés senta aqui canta comigo senta aqui bem do meu lado tudo já está consumado canta comigo abro os meus olhos olha ao redor vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando outros dançando e eu te adorando prostrado a seus pés abro os meus olhos olha ao redor vejo muitos anjos ao redor de você anjos cantando outros dançando e eu te adorando prostrado a seus pés abro os meus olhos Olha ao redor, vejo muitos anjos ao redor de você Anjos cantando, outros dançando E eu te adorando prostrado aos seus pés Glória a Deus Feche os seus olhos aí onde você está Não observe ninguém Pense só em você mesmo Se essa mensagem hoje foi pra você E você deseja se posicionar como um homem de Deus, mulher de Deus Não importa a sua idade Você quer dizer pro Senhor, Senhor eu vou te buscar mais Eu quero te dar mais de mim, quero te dar o meu tempo Quero buscar tua palavra, quero ter vida de oração Coloca agora tua mão sobre o teu peito E o Senhor tá vendo Eu tô colocando a mão junto com vocês Senhor, nessa hora nós nos achegamos juntos ao teu trono de graça Nós desfrutamos a tua alegria porque a tua presença é tão alegre, Senhor Nós desfrutamos do teu abraço porque o Senhor é tão acolhedor Mas nós também queremos desfrutar da tua voz Falando, ensinando Nos corrigindo Nos ajuda, nos ajuda, Senhor, nesse nosso desejo de colocar em prática Esse tempo a sós contigo, né? Deus, não sei como é a vida dos meus irmãos Eu sei o que eu posso fazer Mas ajuda cada um de nós a encontrar aquele lugar E aquele horário E aquela fome e sede de Ti Que nos leve a cavar a nossa própria profundidade em Ti Que o Senhor possa trazer prosperidade, sabedoria e crescimento espiritual para as nossas vidas Que esse povo aqui, Senhor, meus irmãos, juntamente comigo Que nós sejamos pessoas Que assumem o seu lugar De filho desejoso de estar com o Pai Muda as nossas vidas para sempre Ensina-nos o caminho da devoção Para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Deus abençoe vocês, gente Até a próxima vez Pastor